Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é isso mesmo no título que vocês leram, cara, eu vou parar e vou explicar os motivos e o que que tá acontecendo É tão triste pra gravar esse vídeo, infelizmente, que eu acho que é o conteúdo que o pessoal mais gostava Vou explicar basicamente, ontem vocês viram aí, é o meu vídeo de lootbox, que eu gastei 9k de CP pra pegar um... Esse personagem aqui, ó, vou mostrar as vezes que o pessoal não viu Esse personagem aqui que é super feio, cara, gastei 9k de CP, mais caro que uma roleta E eu achei que não valeu, eu vou mostrar, não, pô, vai ter gastado 9k É porque sempre, sempre, sempre eu tô gastando muito, cara Eu vou, antes de dar a notícia, eu vou explicar basicamente o que que o jogo fez com as caixas Bom, vamos, vamos, vamos explicar como é que funciona o Call of Duty Mobile Semana começa no domingo, domingo sempre tem uma lootbox Segunda é pacote Terça, lootbox Quarta é o mundial Quinta é a roleta Sexta e sábado não tem nada O jogo, ele funciona assim Ou seja, a gente que é youtuber tem que sempre gravar aí 21h Todo dia a gente tá, a gente fica live, etc É isso que eu quero dizer O jogo, ele tem sempre a data certa pra trazer Às vezes muda quando o jogo fica sem nada Fica, fica escasso, não tem novidade Eu tô sentindo que eles tão trazendo menos coisas com o tempo O passe melhorou, mas os outros não Atualmente falta 8 dias pra acabar o passe Aí já não chegou o parque na segunda Eles vão deixar pra outra segunda Que com certeza vão aumentar o tempo do passe Aí eles tem que ficar enxugando e diminuindo Aí o que eles fizeram com a lootbox Rapaziada, antigamente Funcionava assim os lootbox Custava 990 Era aleatório, mas era uma skin épica Ou no máximo duas O que aconteceu? Eles começaram a baixar Que viram que ninguém tava comprando Eles abaixaram pra 720 Depois chegou 540 Personagem custava 540 E... Arma 720 Só que tipo assim Ai, agora tem a chance de vir Beleza, tem a chance Vamos chegar na última caixa aqui Rapaziada, o jogo ele te dá certeza Com 10 caixas você vai pegar um item épico 38, 58 Você tem 3 chances só com 50k Depois esquece, irmão Tu pode abrir caralhada de caixa Fechou? Até a gente entendeu Se fosse 3 item épico Tava suave 5k de CP, mano Que tá custando 990, cara 10 é muito dinheiro, cara Vamos ver no jogo quanto custa 1.000 codepoint? Vamos supor 2.000 codepoint Tá custando 95 reais Guitão, vídeo mais barato aí Beleza Mas que seja Porra Tá custando metade de seta Cara, 50 reais cada rodada, mano 50 vezes 9 450 É claro Com grande quantidade Dá mais barato Que seja Ontem, porra Gastei 9k de CP Isso aí dá 380 no game E ainda sobrou 1k Pô, tá horrível, né, cara Qual é a lógica disso? Tá muito errado o jogo, mano E antigamente Era só 1 item épico Custava 540 E não tinha essa de chance Guitão abria 10, 20, 30 Pegava Às vezes eu dei azar Peguei com 150 Só que vamos fazer Uma conta rápida aqui Vamos ver quanto que custa Aqui, ó Só pra Gosto de fazer Conta com você 150 A caixa Às vezes 540 Eu gastava 8.000 CP No máximo E pegava 1 item épico Isso é quando Tinha muito azar Às vezes eu peguei Com 10, com 20, com 30 Beleza Aí pegava o item Tranquilo A média era de 4.000, 3.000 Às vezes eu gastava 5 Que era sem caixa Tranquilo Era 1 item Agora eles quiseram Botar vários itens E fingir O problema dessa lootbox O que que é? Não é os itens Essas merda aqui, ó Eles deixaram 10 itens épicos Tinha que ser no máximo 5 Aí beleza Por que que... Beleza Eles querem botar spray Me diz quem usa spray Alguém usa spray Vamos ser sinceros Ninguém usa essa porra Aí tem essa merda aqui De patinho, mano Isso não merece Estar junto com o personagem Em cada arma, mano Eles quiseram botar 5 itens O que que eles iam fazer aqui? Botava o personagem DRH M4 Pistolão Talvez E botava o pilot Esses 5 itens Granada Mochilinha Windsoft Isso aqui ser lenda Não faz sentido Ser épico, mano Então Vamos aumentar ali, ó Com a cada 10 caixas Vem um item épico 10x10 sem caixa 10k de CP Tá muito caro E nesse aqui Tinha que ser 540 Aí, pô Se fosse 540 vezes 9 Seria bem mais barato Do que tá gastando Agora gastar mil, mil E depois não ter certeza, cara 3 Pra vocês viram aí Que é a primeira que eu peguei Viu tudo Ó, pra ter uma ideia Não peguei nem DRH Que é o segundo principal item Com 9k de CP Tá muito caro Tá muito expensível Eles botaram mais item Pra pessoa gastar mais Só que não faz sentido Eu preferia muito mais Uma caixa 540 Pra personagem 720 pá Você selecionava Aí, como vocês sabem Antigamente eu selecionava Que eu ia abrir Só que aí eu fui ofendendo Que o público gosta O pessoal adora ver a caixa Eu sou o único Eu gosto de trazer exclusividade Eu gosto de ser diferente Eu não gosto de fazer um vídeo Que todo mundo faz Então eu gosto de ser sempre diferente Pode ver que eu invento vários vídeos Faz de frente a frente, etc Eu tô sempre imaginando pra fazer Aí Aí eu acho que umas Três seis anos atrás Eu começo a abrir tudo Independente de ser bom ou ruim E tô pegando Aí vamos ver aqui O game hoje Ele tem seis caixas Essa aqui Eu gastei 7k Não, seis Gastei aqui 720 Foi menos Suave Aqui eu gastei 100 caixas Gastei 1000 Aqui eu gastei 10k Vivian R's Eu gastei 30 Foi 13k Tá aqui Eu fui mais 110 Dá 24k Esse personagem aqui 35k É mais 9 44k E mais isso aqui Rapaziada Eu gastei 50 mil Codepoints Só pra pegar Esse seis lootboxes Eu nunca gastaria 50 mil codepoints Daria pra zuleta Lootbox Tudo Caralho Toda que eu quiser Ó 50 mil codepoints Quanto que é? É 1500 reais No jogo No jogo é 1500 reais Esse cara Põe mais barato Paguei uns 1300 Que de 1200 Mas porra Olha isso Tá muito caro Não faz sentido Infelizmente Eu vou ter que escolher O que eu quero Daqui o que eu pegaria? Eu só teria pego O Taqui o e a Vivian R Pronto Teria gastado Aqui eu dei sorte Peguei 3k Mas ó Não peguei um monte de item Eu dei sorte Ter pegado a Vivian Que é Vou pegar ali O Taqui o e a Vivian Só Aí teria gastado 14k de CP Suave Tá ligado? Eu gosto sempre de trazer Pra todo mundo ver Porque tem gente Que gostou dos personagens Queria saber se vale a pena Ou não Todo mundo sabe que não vale Mas as vezes o cara Queria ver Por isso que eu gosto De gravar pra essa pessoa E também tem aquela emoção Vamos, vamos, vamos Vamos ver o que se vê Ah não Esse açougueiro aqui Mano Achei um lixo Eu quase não uso Tô usando a Vivian Tá aqui eu só E olha lá Essas armas aqui Mano Também achei Arma mano Sinceramente Eles não estão sabendo mais Fazer arma Não sabem mais fazer roleta HG40 Aqui a roleta Tá bonita Tá bonita Mas ó A SM10 Não gostei Só sabe fazer personagem agora Essa da HG40 Até que tá legalzinha Essa da HG40 Eles aprenderam a fazer roleta Agora é só duas Né? Três no caso Agora vai voltar Com a 47 Agora vai ficar voltando Depois vai voltar assim Que eu acho já errado também Então é por isso que eu tô falando Que eu vou parar Cara Eu vou parar de ficar abrindo Toda Todo loot box Por que que eu vou parar Aqui rapaziada É que tipo assim Não tô reclamando Só que Vamos fazer Vamos supor Essa caixa para aqui Dista Eu gastei 11k de CP O problema não é gastar E sim Ninguém quer pegar Esse personagem de resgate Aí vai dar 3 mil visualizações Não o vídeo que vai bombar Se eu soubesse que ia pegar Pum 10 mil todo vídeo Tava cagando Eu não ia ganhar dinheiro Com 10 mil Pra saber que o pessoal Tá gostando Não tá valendo A Vivian Warris Todo mundo que Queria essa personagem Então essa valeu Roda Isso que eu quero dizer Então a pessoa vai lá Vai lá A pessoa quer ver o personagem Que ela achar bonito Que gosta Entendeu rapaziada É isso que eu tô querendo entender Esse aqui Esse vídeo meu Foi uma bosta Açougueira Ninguém quer ver Açougueira Esse aqui até que foi Porque eu falei palavrão Peço até desculpa Mas você sabe que palavrão Falou só em live No vídeo eu gosto De ser mais sério Objetivo É isso que eu tô dizendo Porque eu vou parar Rapaziada Por enquanto eu vou parar Vou escolher A próxima loot box Vai ser aquele zumbizão Eu quero Então eu vou gastar Pra pegar ele Vai vir a carambit Etc Coisa e tal Igual aqui Aqui eu gastei 9k de CP Podia fazer DHM4 Não vou fazer um vídeo Dessa arma Alguém quer ver Pilot Talvez Mas ninguém quer ver Esse item aqui Vamos ser sinceros Ninguém quer ver Então é isso rapaziada Que eu tô explicando Esse novo sistema Eu preferia muito O antigo Continuaria Infelizmente O pessoal não quer assistir Eu sei que tem gente Que vê todo o vídeo Do Guitão Considero e tal Vocês não tem culpa Ninguém quer ver O pessoal quer ver a Vivian Um personagem top Ninguém quer ver esse personagem Aí se eu soubesse Que a Vivian Ia pegar 15 mil visualizações Essa é 10 mil Que eu sei que é difícil Código mobile Não é tão grande Por isso Vamos ver como é que vai Indo no próximo loot box O canal vai crescendo Eu vou vendo Selecionando Vou ver quando eu tenho a CP Que eu vou fazer um vídeo De quanto que eu gasto por mês Vocês vão ficar impactados De quanto que eu gasto E quanto que a gente ganha No YouTube O YouTube O Zika falou que a gente ganha 20 reais É mentira mano Esse vídeo da Vivian Mas eu ganhei 7 reais Juro por Deus Por causa do AdSense Fez 7 reais Um vídeo que bateu 6 mil Depende muito O vídeo é muito aleatório Não é Uma conta exata assim Mas é isso que eu queria falar Um desabafo aí mano Que eu precisava falar Desculpa a todo mundo Então não dependo de vocês Rapaziada Vamos compartilhar esse vídeo Que eu acho que é a opinião De todo mundo Tá expensivo de novo Vocês sabem que eu só parei Uma vez de gravar Foi quando eles separaram Pacote loot box Eu não abri nada Eu falei que no IEM Não abri nada Usei a conta do Jack Que tinha pacote Tem vários vídeos aí Então é isso Rapaziada Eu queria pedir o seu like Nesse vídeo Que eu acho que merece Compartilha pros amigos Eu quero esse vídeo Eu quero mil likes Nesse vídeo Vamos metralhar esse like Que eu acho que merece Então é isso rapaziada Eu queria agradecer A todo mundo que assistiu Tamo junto Abraço do burguês E é Nice Valeu